A gente já falou aqui no canal sobre seis estilos de liderança e como é importante ter um repertório amplo nessa área. Mas será que no dia a dia é fácil sair do modelo comando e controle? Hoje a gente vai refletir sobre uma frase que diz o seguinte A liderança é a arte de conseguir que um outro faça alguma coisa que você quer feita porque ele quer fazê-la De Dwight Eisenhower Então vamos refletir juntos sobre esse papel importante de inspirar e engajar a equipe. Na prática não é tão simples a gente conseguir ter uma liderança situacional o tempo todo. Ou seja, saber qual estilo fala mais com o perfil das pessoas, com contexto e situação. Então uma coisa que é muito recorrente nas empresas que eu visito quase diariamente é um estilo de liderança de comando e controle. Ou seja, eu falo mais alto, eu tenho o poder da caneta, dou a ordem e obedece quem tem juízo. Mas de fato a gente precisa usar esse estilo quando a gente não consegue resultados de outra forma. Então se você não quer ser reconhecido como um líder que tem essa característica, eu vou te fazer um convite para fazer um exercício aqui comigo. A primeira coisa é você pensar o que você ganha e o que você perde ao ter esse estilo comando e controle. Muito provavelmente uma coisa que você ganha é conseguir o resultado que você quer, pois as pessoas tendem a obedecer exatamente aquilo que você pediu. O que você perde quando você faz isso? As pessoas têm uma reação ao seu comportamento. Pode ser que com medo de levar uma próxima bronca ou receber uma ordem um pouco mais agressiva, elas fiquem mais acuadas e então deixem de trazer ideias, propostas que podem fazer muita diferença para a sua área. Lembre-se sempre do seguinte, você pode escolher ter essa reação mais enérgica e mais diretiva, mais dura com a sua equipe. Mas depois desse evento você não tem o controle sobre a reação deles. Como eles vão entender estes sinais, do que eles precisam fazer para de fato serem aceitos e serem reconhecidos por você. E o segundo exercício que eu te peço para fazer é refletir sobre a sua comunicação. Se você precisa dar uma ordem, um comando para a pessoa te obedecer, será que de fato você conseguiu engajar as pessoas naquele trabalho? Você consegue mostrar a relevância e o impacto que o trabalho de cada um tem na empresa no dia a dia? Porque veja, se eu sou um profissional que estou aqui trabalhando numa empresa, recebendo um salário por isso, é muito provável que eu queira fazer o meu trabalho da melhor forma. Então por que eu precisaria de um gestor que fica o tempo todo me cobrando o que precisa ser feito, pedindo as coisas exatamente ali nos mínimos detalhes, dando ordens e às vezes até gritando, sendo ríspido, grosseiro com a equipe? Por que isso precisaria acontecer se estamos falando de adultos trabalhando numa empresa? Muito provavelmente porque a pessoa não entendeu qual era a sua expectativa ou ela não consegue se motivar pelo propósito do trabalho. E propósito aqui é menos aquela questão mais inspiradora, de que eu estou fazendo alguma coisa que vai mudar o mundo, mas é entender que o meu trabalho, a minha atividade, tem impacto no todo e que ela tem relevância. Todo mundo quer se sentir importante. Você provavelmente quer também quando você dá essa ordem, mas a sua equipe também. E a terceira e última dica aqui é avaliar o seu nível de empatia. Você está se colocando no lugar da sua equipe e imaginando qual é o tipo de sentimento e sensação que ela tem quando você dá um comando deste? O que será que passa pela cabeça dessas pessoas? Como elas te veem? Como elas te observam como líderes? Será que isso gera frustração, abala a confiança delas e aí gera um efeito contrário ao que você, como líder, deveria esperar? Que é as pessoas ficarem aquadas e com medo de mostrar um bom trabalho. Então, a dica de hoje é sempre pensar. Por que você está agindo sempre da mesma forma e muitas vezes até de uma forma que você mesmo entende que não é a forma mais adequada de liderar uma equipe? Falta repertório? Falta você fazer uma análise e entender como a sua equipe precisa ser tratada? Falta você fazer o seu trabalho como líder e quer se comunicar melhor e dar propósito e direção para a sua equipe? Se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade no meio do caminho, deixe seu comentário aqui, a sua pergunta e eu vou respondê-la num próximo vídeo. Gostou dessas dicas? Então aproveite e assista também os vídeos sobre liderança que eu separei aqui para você. Aqui no canal a gente tem muito conteúdo e postagens toda semana. Então inscreva-se agora e também acione o sininho para você ser avisado sobre os novos vídeos.